A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Sou a Tia Denise e nós estamos aqui para mais uma aula da nossa revista Juniores, da CPAD. Vamos iniciar esse trimestre falando sobre as vitórias do povo de Deus. Então, nas lições desse trimestre da nossa revista, nós vamos falar sobre as vitórias do povo de Deus, né? Que conquistaram com a misericórdia do Senhor. Então, na nossa primeira lição, nós vamos falar sobre a libertação do povo de Israel do Egito, né? De quando eles estavam escravos no Egito. Então, o título da nossa lição é Livres do Egito. Vamos repetir com a tia uma vez o textuário para a gente memorizar? Para os seres humanos, isso não é possível. Mas, para Deus, tudo é possível. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Então, é uma passagem muito linda da Bíblia, né? Esse nosso textuário. Que fala para a gente que, a gente, para a gente, algumas coisas não são possíveis. Mas, para Deus, nada é impossível, né? Tudo é possível para Ele. Então, vamos repetir só mais uma vez, e aí a gente passa para a nossa história. Então, vamos lá. Para os seres humanos, isso não é possível. Mas, para Deus, tudo é possível. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Amém. A nossa leitura bíblica de hoje se encontra lá no livro de Êxodo. Que está lá no capítulo 3, do versículo 1 até o 10. E também no capítulo 14, do versículo 1 até o 31. Então, a nossa história de hoje vai falar sobre Moisés. Porque Moisés foi considerado um grande libertador. Então, nós vamos conhecer um pouco da história de Moisés. Vamos lá? Então, os israelitas, eles estavam sendo escravizados lá no Egito por faraó. E eles estavam vivendo uma situação muito triste. Então, eles resolveram clamar a Deus. Para que Deus libertasse eles daquele sofrimento. E no tempo certo, o Senhor ouviu o clamor dos seus filhos. Então, Deus escolhe um servo fiel para libertá-los. E esse servo fiel se chamava Moisés. Por isso que a tia colocou a figura do Moisés, um grande libertador. E o encontro que Deus teve com Moisés foi assim. Moisés foi pelos montes procurar o rebanho do seu sogro. Que ele estava cuidando, ajudando o sogro a cuidar do rebanho. Então, depois de muito caminhar, ele chegou num local onde havia uma pequena árvore. que era chamada de sárcio. E aí, ele reparou que a árvore estava em chamas. Mas as suas folhas e galhos não se consumiam. Mesmo pegando fogo. Não se consumia. E aí, de repente, ele escuta a voz do Senhor. Falando para ele tirar a sandália dos pés. Porque o lugar que ele estava pisando era santo. E aí, depois disso, Moisés se prostra e adora o Senhor. E aí, Deus fala para ele que Deus havia escolhido ele. Para libertar o povo de Israel daquela escravidão do Egito. Então, que ele deveria falar com o faraó. Para que o faraó deixasse o povo hebreu adorar ao Senhor no deserto. Então, Moisés fala com o Senhor. Escuta a voz dele. E aí, o Moisés vai lá e diz todas as palavras que o Senhor manda ele dizer para o faraó. Mas o faraó não concorda. De primeira, sim, em libertar o povo. Então, Deus começa a mandar as pragas lá no Egito. As dez pragas. Então, Deus começa a mandar a primeira. O faraó continua com o coração endurecido. Manda a segunda praga. O faraó continua com o coração endurecido. Então, assim, ele não autoriza Moisés a libertar o povo. A tirar o povo daquela escravidão. Sendo que Deus escolheu justamente o Moisés para libertar, né? Mas o faraó fica com o coração endurecido. Então, Deus manda as pragas e mesmo assim ele não liberta, né? Então, quando ele converte a água em sangue, né? Por ordem do Senhor. O faraó fica meio assim, mas não liberta. Então, Deus manda lá a segunda praga, as rãs. Também não resolve. Manda os mosquitos. Não resolve. Manda as moscas. Não resolve. Aí chega lá na quinta praga. Deus manda a peste nos animais, né? Mata os animais. O faraó fica meio balançado, mas ainda está com o coração endurecido. E não autoriza o povo a sair do Egito. Aí vem a sexta praga, né? As úlceras, as doenças. Também não resolve. Vem lá a sétima praga, né? A chuva de pedras que destrói tudo. E mesmo assim, ele continua com o coração resistente, né? Ele não escuta aí. Assim, aquela chuva de pedra destrói toda a plantação. Por quê? Porque não permite. Mas o que acontece? Destruiu todo o Egito. Mas a região onde o povo de Deus, os israelitas, moravam, não foi destruída, né? Não foi atingida. Aí Deus manda de novo a oitava praga, porque o faraó continua resistente. Então, o Senhor toca no povo egípcio a fim de fazer a justiça de novo, libertar o seu povo. Então, Deus envia um vento que passa seguido de inúmeros gafanhotos, que devorou quase tudo o que o faraó possuía. Então, daí o que que acontece? Dessa vez o faraó cede, né? Então, tá bom, Moisés, pode tirar o povo. Aí o que que acontece? Cessa a praga. Cessa a praga, o faraó fala, não, não vai levar ninguém daqui, não. Aí vem a nona praga, né? A praga de número nove, que são as trevas. Então, todo o céu do Egito ficou escuro, né? Menos onde estavam os filhos de Israel. E nem isso foi suficiente pro faraó libertar o povo. Então, vem a décima praga, né? Que é a morte dos primogênitos. Então, todos os primogênitos, todos os primeiros filhos do povo egípcio morreu. Desde os animais até dos servos. Inclusive, o filho do próprio faraó, né? Morre. Então, aí o que que acontece? Tem uma grande comoção lá no Egito, né? E aí, depois de muita insistência, por essa dor tão grande que o faraó tava sentindo por ter perdido o filho, ele resolve, né? Deixar o povo sair do Egito. Só que ele liberta o povo. Então, tá bom. Então, pode ir Moisés, leva o povo. E aí, o que que acontece? O povo vai pro deserto. E aí, o faraó se arrepende, né? A dureza no coração dele. Mesmo com aqueles dez castigos, aquelas dez pragas que devastaram o Egito. E ele permitindo o povo hibril sair. Ele ainda tava, assim, muito irritado, muito nervoso. Então, eles já estavam no caminho, né? Já lá no deserto. E o rei egípcio reuniu o exército e mandou o exército ir atrás e capturar eles. E aí, quando eles viram os egípcios se aproximando, eles ficaram apavorados, né? Com medo, porque eles começaram a se lamentar, né? Que o medo era tanto que eles começaram a se lamentar de ter saído do Egito. Só que, Moisés tinha muita fé no Deus criador e libertador, né? Então, quando eles chegaram lá, na beira do Mar Vermelho, eles se amedrontaram ainda mais. Porque eles olhavam pra frente, viram o mar, olhavam pra trás, o exército de faraó se aproximando, né? Então, Moisés levantou a voz e orou a Deus. E aí, mais uma vez, o Senhor responde a Moisés. Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Então, diante do Mar Vermelho, o Moisés levanta a vaga, estende ela e as águas se dividem, né? Ao meio. E aí, nação de Israel passa sem se molhar. Então, os hebreus atravessaram o mar em seco, nem uma gota de água molhou eles. E quando os egípcios não conseguiram voltar pro lugar que eles estavam antes, por quê? Porque quando eles começaram a ir atrás do povo Israel, o povo Israel passou, atravessou o mar, Deus mandou Moisés estender as mãos de novo e as águas do Mar Vermelho cobriram os egípcios. Todos eles morreram afogados. Não sobrou nenhum egípcio vivo ali. Mas, os israelitas atravessaram o mar e em terra seca chegaram lá ao mar, porque o mar se abriu, então eles atravessaram na terra seca e chegaram com vida do outro lado, diferente dos egípcios. Então, o Senhor é fiel e cuida daqueles que creem nele. Então, quando eles chegam do outro lado, eles festejam a vitória, o milagre, né? Deus ter cuidado deles e ter aberto o Mar Vermelho pra eles passarem para o outro lado. Então, eles dançaram, cantaram e agradeceram a Deus pela vitória. E, aí, com isso, a tia quer chegar num ponto assim. Deus escolheu um servo muito especial para livrar Israel, né? Que foi o Moisés. E o Moisés era o homem mais manso da terra. E ele recebeu essa incumbência de ir lá até a casa do faraó e entregar a mensagem de Deus, que dizia que o rei deveria deixar o povo hebreu e adorar o Senhor no deserto. E como o faraó, com o coração duro, não quis nem mesmo saber quem era esse Deus dos hebreus, mesmo assim, o Senhor glorificou o nome dele, sobretudo do Egito, né? Por quê? Porque Deus libertou o povo da escravidão com mão forte e o seu braço estendido. Só que na noite anterior à saída deles, né? Na noite antes de serem tocados os primogênitos, Deus mandou eles realizar uma festa que nós comemoramos hoje. No dia de hoje, nós comemoramos essa festa. Que essa festa seria comemorada pelas futuras gerações, em memória daquele grande feito que Deus fez um favor do povo de Israel. E esse grande feito é a Páscoa. Então, pra nós cristãos, a Páscoa é uma recordação do período não só que Jesus celebrou a última ceia, antes de ser crucificado e depois ressuscitado, mas a primeira Páscoa foi celebrada lá no Egito ainda, antes dos judeus serem libertados. Deus mandou matar cada família um cordeiro, passar o sangue no umbral das portas, né? Que aí o mal não tocaria neles. Então, como resultado deles terem obedecido a voz do Senhor, o anjo da morte não tocou nos primogênitos israelitas, judeus, né? E aí, então, é o cordeiro que a gente tem como símbolo da nossa Páscoa, é por conta disso, né? De ter sido sacrificado pro sangue ser passado nos umbrais das portas. Os pães asmos são uma lembrança dessa mesma época também, por quê? Porque não teve tempo de fermentar a massa, porque eles estavam com pressa, essa era a última festa que eles iam fazer antes de sair do Egito. E também tem o festival da colheita, em que eles faziam as ofertas das premissas da cevada, né? Então, são os símbolos da nossa Páscoa cristã que surgiram lá na noite anterior ao povo sair do Egito. Então, a gente tem que lembrar, né? De suma importância que a gente lembre que a Páscoa é um evento que marcou o dia em que os hebreus foram libertos da escravidão do Egito. O dia que Deus, através de Moisés, tirou o povo judeu lá do Egito, né? Depois das dez pragas. Então, eles comemoram a Páscoa no sábado e Deus continua nos ajudando, nos libertando até nos dias atuais. Porque, naquela época, o sábado era sagrado. Para os judeus, ainda é. Então, eles não podiam fazer nada no sábado e Deus os libertou no sábado. Então, para nós, a verdadeira Páscoa é a Santa Ceia do Senhor que nos lembra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E, para os judeus, né? Naquela época, teve essa origem por conta de Deus tirar o seu povo do Egito, salvar o seu povo, né? Libertar os israelitas da mão de faraó. Então, por isso que é comemorada a Páscoa. E ela teve origem lá, no Egito. E depois, posteriormente, Jesus celebra a última ceia antes de ser crucificado e comemora a Páscoa, né? Então, antes deles obterem a liberdade, os escravos deviam mostrar fé no grande livramento que o Senhor lhes daria. E o sinal de sangue que devia ser posto em suas casas e deviam com as famílias se separar dos egípcios, né? E se reunir dentro das suas próprias moradias. Não podia ter nenhum israelita, nenhum judeu fora da sua casa quando o anjo da morte passasse. E por essa obediência, né? Eles deviam dar prova de fé ao Senhor. Fazer o que Deus mandou, né? Se recolher em suas moradias, passar o sangue do cordeiro nas portas e celebrar essa festa que ficou conhecida como a Páscoa. Por quê? Porque o Senhor é fiel e Ele cuida daqueles que creem nele. Então, Deus libertou os israelitas da escravidão quando eles clamaram a Deus em meio à dificuldade. E Deus também cuida de nós como um pai que se compadece dos seus filhos. E aí eu pergunto para cada um de vocês. Você tem o hábito de falar com Deus quando algum problema acontece e a situação fica muito difícil de resolver? Porque Deus trata dos seus servos de maneira especial. Assim como o povo israelita se deparou com muitas dificuldades e se viu sem saída diante do Mar Vermelho, tem também situações nas nossas vidas que a gente pensa que não vai conseguir, né? Superar. Só que se a gente clama a Deus com fé, o Senhor nos mostra a solução. Deus também vai abrir o Mar Vermelho das dificuldades que estão à nossa frente para que a gente possa passar, né? Então, a gente tem que ter fé. Porque do mesmo jeito que Deus escolheu Moisés para salvar o seu povo, libertar o seu povo, Deus usa hoje eu, você, né? As pessoas, nós temos que estar preparados ter fé, creio em Deus, que Ele vai abrir os Mar Vermelho que aparecem na nossa frente e nos dá a vitória. Amém? Vamos orar para encerrar nossa aula? Vamos lá? Fecha os olhinhos e vamos orar junto com a tia. Papai querido, obrigada, Senhor, por mais uma aula. Estivemos aqui para aprender mais um pouco da Tua Palavra, Senhor. Mais um pouco dos Teus grandes feitos em favor da nossa vida, Senhor. Venha, Pai, derramar a Tua misericórdia sobre cada um de nós, nos dando sabedoria, coragem, Deus, para vencer as lutas impostas nas nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, nos dá entendimento para que possamos, Senhor, clamar a Ti, Deus, de todo o coração. Que os Mar Vermelho que aparecem na nossa frente, Senhor, não venham para turbar a nossa fé, mas que nos aproximem cada dia mais de Ti, Senhor, para que possamos honrar, meu Deus, o sacrifício que o Teu Filho fez lá naquela cruz em favor de cada um de nós para nos dar a salvação e a vida eterna, Pai. Eu te peço, Deus, seja com cada um de nós, nos dando uma semana abençoada e sabedoria para lidarmos com todos esses percalços da vida, Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Amém. Isso, meus amores. Um beijo da Tia D no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma Páscoa abençoada. Lembrando o verdadeiro significado da Páscoa, que é Jesus, a ressurreição, a salvação, a vida eterna. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus.